Muito boas tardes, então eu sou o Zé e ele é o André, vamos ser nós os vossos guias a esta visita virtual ao experimento CMS, temos que usar o nosso menino brasileiro, está bem? Português do Brasil, isso aí, eu para os meus amigos brasileiros normalmente sou o Zé Carioca, eu sou o Zé Carlos, portanto eu sou o Zé Carioca e principalmente porque eu adoro o rio, quem não gosta, não é? Aquela cidade maravilhosa. Nós estamos aqui, vamos tentar mostrar para vocês o que é que se faz num detector de partículas, que é o que nós temos aqui, é a sala de controle desse detector. O André vai ter o prazer de vos levar a ver o detector, o bebê, como eu costumo chamar, um bebê com 13 mil toneladas, é bem incorporadozinho. E vamos tentar explicar também para vocês, não hesitem em fazer perguntas na tab de questions and answers, que é para nós podermos seguir as perguntas que vocês vão fazendo, porque aí no chat não dá, se passa tão rápido, assim não dá, mas, portanto, a nossa ideia é apresentar primeiro onde isto fica, onde estamos fisicamente, depois vamos mostrar aqui a zona das galerias e o detector para vocês. Portanto, Zoltan, if you could please just put the area view where we are, the map. Nós estamos aqui, pessoal, nós estamos aqui na zona entre a fronteira, vocês ali veem o fundo, bem no centro da imagem, no alto, é o Monte Branco, é o ponto mais alto da Europa, 4.808 metros. Aqui embaixo vem o lago, o lago de Geneve, que os americanos gostam de chamar o lago Le Mans. Le Mans, não, Geneve, Geneve Lake, o nome do lago Le Mans, o lago Le Mans, o lago Le Mans, mas os americanos gostam de chamar Geneve Lake, não é nada, é Geneve, chama-se a mesmo Le Mans. E vocês veem nesse gráfico, vocês veem a estrutura básica do LHC. Nós estamos aqui em CMS, no ponto esquerdo da imagem, tem uma marca chamando CMS, e a 100 metros de profundidade, neste momento estamos na superfície, mas o André vai descer a cerca de 100 metros de profundidade, que é onde estão as galerias, já vamos mostrar isso. Vamos mostrar que a fronteira, a França-Suíça também, passa aí, em 4 pontos, cruza, o LHC cruza 4 vezes a fronteira com a França e com a Suíça, felizmente não é preciso apresentar papéis para passar a fronteira, senão isto era uma tragédia. Os prótons eram... Era uma loucura. 89 microsegundos, tínhamos que passar um papel novo, para o novo pacote de protões, era uma papelada impossível. Mas pronto, o CERN nasceu aqui nesta zona, já no pós-segunda guerra mundial, o CERN foi criado em 54, e temos esta zona aqui do CERN em Meirã, e temos esta zona do CERN em Prevesã, que são as duas grandes áreas onde estão os principais edifícios do CERN. O resto são pontos de acesso aos experimentos, ok? O principal site do CERN é o de Meirã, claro, que é onde está o diretor-geral, toda a politiquíssima, o pessoal das compras e tal. O CERN em Prevesã é uma zona mais técnica, de mais laboratórios, zonas de teste, mas também muitos aceleradores, pontas de saída, como vocês veem, esse tracinho azul aí, tem o tracinho do acelerador, portanto, tudo compactado, compactado nesse anel de 27 quilómetros, e que vocês podem já começar a ver que o anel não é bem circular, é um octógono, porque para cada zona de colisão, por exemplo, if you scroll Alice, vocês veem que tem uma zona reta, e esta zona reta é necessária para que os prótonos sejam enviados uns contra os outros, portanto, todas as zonas de experiências, de experimentos, Atlas, LHCB, tem essa configuração. Aqui, nessa imagem, vocês conseguem perceber que todo esse acelerador de 100 metros está escavado a 100 metros de profundidade. A pergunta principal, quando isto fosse uma visita pessoal, era por que é que esta coisa foi furada a 100 metros, não foi só a 10 metros, já dava aqui a 10 metros de profundidade, já só se batesse nos canos das casas, ou coisa assim. Mas pronto, por que é que se furou a 100 metros e não a 20 ou a 30? Qual é a razão? Claro que a primeira resposta que nós ouvimos sempre nessas coisas é Medo. Medo. Radiação. Tem muita radiação. Tem, mas fica dentro do túnel. Não é preciso ter medo da radiação. Não precisa ter medo. Nós somos radiação, não é ainda possível. Há mais radiação aqui por causa das reis coisas. Ainda mais. Quis-se comer banana, então. Ou ir lá para aquelas praias de Minas. Ui. Está cheio de urânio. Está bom. Portanto, não. A razão que todo esse anel do acelerador foi escavado a 100 metros de profundidade tem a ver só com uma razão muito básica. Geológica. Só a 100 metros é que nós temos rocha firme. Rocha maior. O resto era areias, napas freáticas, coisas que mexem. Portanto, tivemos que escavar mesmo esse acelerador a 100 metros de profundidade. E nós estamos aqui em CMS. Como vocês veem, entre o Jura, que é a montanha aqui à direita, e Geneve, o lago de Le Mans, ali à esquerda. E estamos aqui, então, para vos mostrar como funciona um acelerador de partículas. CMS. Mais precisamente, nós estamos aqui em... Essa aí. Mais precisamente, isto é o detector que vocês vão ver. Não em desenhinho, mas em realidade. Numa certa configuração que está atualmente a ser trabalhada. E vocês não compliquem a vida. Isto é um detector de partículas. É uma câmera fotográfica. Isso tira fotos. Mas tira fotos às partículas e às subpartículas e tudo o que sai das colisões bem do centro do detector, onde tem colisões. É aí que acontecem as colisões dos prótons, bem no centro. Depois, o resultado das colisões é vista por essa camada toda de detetores. Já vamos mostrar o detalhe. Mas tudo o que vocês veem aqui, todas estas câmaras que estão aqui entre o ferro vermelho, esta parte amarela, que é o calorímetro adrónico, esta parte verde, que é o calorímetro eletromagnético, o tracker, o silicon tracker, o feixe que está passando bem no centro, tudo isto produz imagens que são vistas pelo detector, como eu dizia, é uma câmera fotográfica. Mas é uma câmera fotográfica muito, muito especial. tira 80 milhões de fotos por segundo, 40 milhões de fotos por segundo e tem 80 milhões de canais. 80 megapixels. O telefone ainda está longe disso. Pode até ter 20 megapixels, ou 16, ou o que for, mas 40 milhões de fotos não consegue. Portanto, toda essa informação tem que ser tratada. vocês vão ver as galerias, a eletrónica que faz a primeira escolha dos eventos, depois mandamos para a computação e no fim guardamos o quê? 300, 400 eventos, não é André? Agora é para ir quase assim mil por segundo. Agora já guardamos mais? Alguns deles nós não guardamos a informação toda. Por isso que não podemos guardar. Mas não era 300 anos só e já fazia 65 terabytes de dados ao fim do ano. Não sei, são pilhas de discos. É, 11 quilómetros. 11 quilómetros, 13 quilómetros de DVDs. Procura quantos dados é que o Netflix tem é para poder começar a medirem em séries. Exato. Fazer comparação do que é dados e aquisição de dados do CMS comparado com os stockpages do Netflix. Exato. Um bom trabalho para ti para o fim de semana, não tens o que fazer. Posso fazer isso em casa. Então André, queres começar a mostrar a sala? Bom, nessa altura está aberta às perguntas. Eu vou me equipar até já. Ok. Se vocês quiserem começar a fazer perguntas, façam o favor. Podem usar o OpenName. O André vai só ali pôr o equipamento que vai permitir ele poder-vos mostrar as galerias aqui à volta e todo o resto. E, entretanto, estava esperando se o pessoal quiser fazer alguma... Irei no tab do Quest. Temos ananças, Q&A, faça perguntas. Tenham a vontade. Bom, aqui, como vocês veem atrás de mim, é a CMS a CMS control room, está aqui. A CMS control room está aqui. O que é a control room? Aqui é o sítio que nós temos a capacidade de controlar todas as operações do detector. Primeiro, tem aquela senhora aqui sentada que é o shift leader, ou seja, a pessoa que toma conta das operações do detector durante oito horas, faz um turno de oito horas. lá atrás tem aquela menina sentada. Aquela menina toma conta de todos aqueles ecrãs ali, que é a parte da segurança do detector. É o Big Brother, tem sensores de tudo, se está ligado, se não ligou, se abriu uma porta, se fechou, se avariou, se há um incêndio, tudo passa por ali para a segurança. Depois, a parte da aquisição de dados é mais esta parte aqui. Temos aqui todos os canais que estão ligados e que estão funcionando. Nós podemos mostrar depois mais em detalhe. e ali atrás a ligação com a parte da máquina, o subtetor, todo aquele armário ali atrás também, com luzinhas vermelhas. Normalmente está tudo verde, se alguma coisa está vermelha porque não está funcionando. Vemos aí o André já chegando. Viva André. E mostrando a sala de controle, portanto, essa parte do shift leader, a parte do armário de controle, tem luzinhas vermelhas aí, algumas são para estar vermelhas, outras nem por isso. Alguma coisa está vermelha porque tem razão para acontecer. Mas, por exemplo, não temos o magnete ligado, ou temos, não sei agora. Não, não, o magnete está desligado. Por isso está vermelha. Por exemplo, estas três luzes vermelhas representam o facto da caverna estar aberta e, portanto, quando fecharmos a caverna para ter colisões, vão estar todas verdes. Verdinhas. Pronto. Este painel tem que ficar praticamente verde, senão alguma coisa não está funcionando bem. Ora bem, uma pergunta do Léo. eu gostaria de saber como seria mais ou menos a formação que precisamos ter para trabalhar ou estagiar no CERN. Léo, estagiar no CERN é teres secundários, já dá para vir fazer estagios no CERN, ou acabar o décimo segundo em que ir na Europa. não sei o que é o décimo segundo é o vestibular para ir, depois dos 11 anos de escola, o que é que vocês fazem? Universidade e tal. O André também está mostrando o resto da sala de controle. São uma zona junto. Cada subgrupo tem um espacinho para poder aceder à sua eletrônica, ao seu software, tudo, para evitar ter que descer lá embaixo. Cada subgrupo pode usar uma estação dessas aí. Depois o André vai avançar para a chegada, para a porta que leva à descida. Bom, formação, quanto mais melhor, eu diria. Mas para trabalhar no CERN, a formação é a que tiver, há vários níveis de formação, depende para que área que as vies, se queres vir para físico, se queres vir para técnico e eletrônico, se queres vir para técnico de mecânico, engenharia mecânica, ou só trabalhar ali na limpeza, embora o CERN não tenha funcionários para limpeza, tem uma empresa que faça isso. Então, perceberam, há diferentes níveis, não tem obrigatoriamente pensar, cara, esses caras estão aí e são todos doutores, prémio Nobel, nada disso, nada disso, é que a maior parte do trabalho é o esforço. Bom, o André está a tentar passar à zona de primeiro acesso de segurança, essa gaiolinha aí à frente do André tem sete lasers cruzando, tem identificação pela Iris, o André não pode entrar aí se não estiver na base de dados, agora vai virar, vai ser identificado pela Iris, a Iris não pode ser um filme ou uma foto, tem que abrir, fechar, reagir à luz que vem da maquininha, se não, era fácil, não é, vocês tiravam uma fotografia aos meus olhos e entravam ali e diziam que é o Zé, depois de roubarem aqui o, e tem dois cartões de acesso, este é o cartão de acesso geral e este é o cartão de acesso para zonas experimentais que também medem radiações durante o tempo da visita, é um dosímetro e esses dosímetros são muito importantes para este tipo de coisa que assim garante que nós fomos lá abaixo e que não tivemos qualquer tipo de dose de radiação nociva durante a visita. Depois, como estamos já no zero, o André vai chamar elevador para ir até menos 90 e poucos metros. Nesse momento está no menos 3 a 97 metros de profundidade. Ele vem por aí acima. Zé, tem perguntas, tem mais perguntas, não é? Estou acabar de chegar. para o estudo de cada partícula em específico e giz no nível de aceleração ou energia diferenciada? Responde aí, André. O que tens de fazer? Sim, por acaso não. O CERN tem... Zoltan, can you show the accelerator complex, please? Can you show... O CERN, o CERN na realidade não é só um acelerador. O CERN é um complexo de aceleradores que estão todos encadeados uns com os outros, portanto, passam de uns para os outros e cada acelerador tem uma energia diferente e em cada nível de aceleração fazem-se experiências diferentes. Portanto, vocês estão a ver aqui começa tudo nos LINACs que são os aceleradores lineares e depois passam-se para os outros aceleradores circulares como o PS ou o SPS e depois até ao LHC. Cada um deles tem experiências diferentes. Eu, entretanto, entrei no elevador e provavelmente vou-vos perder. Portanto, passo outra vez para a Tizé. Ok. Muito bem. Pronto, estou a ver. No LHC, é claro que todos os prótonos estão ao mesmo nível. São acelerados todos. Os prótonos não dá para ter dentro do mesmo tubo do acelerador prótonos a 7 TeV e prótonos a 1 TeV. Toda a... Porque cada grupo das... Vocês têm que imaginar que cada acelerador é uma máquina independente e tem que trabalhar sempre com a mesma energia. Muito bem. Olha bem, vamos ver. vamos lá aqui. Se o LHC fosse construído hoje, ele poderia ter assim de trinofência menor e, apá, isso é o sonho dos grandes físicos. Isso é o grande sonho dos físicos. É fazer mais energia com menos potência. Ou seja, com menos diâmetro, não é? Seria a tua pergunta. Faz parte de toda a tecnologia. Sabes que esta coisa que temos hoje era impensável há 50 anos atrás, mas começou a ser pensada há 30. Portanto, hoje existe. E já se fala hoje de termos um acelerador de 100 quilómetros, ou seja, uma circunferência maior e multiplicar por 10, praticamente, ou 15, a potência do acelerador. É 100 TeV em vez de 7. 7 TeV. Portanto, está a ver que vão... Mas para isso temos que fazer um acelerador maior. Já há técnicas de aceleração e ainda estão em estudo de oscilação do plasma em linear e já conseguem chegar a energias bem interessantes. Mas estamos ainda precisando mais uns anos. Não é uma tecnologia a ponto, mas não seria surpreendente que se daqui a 10, 15 anos se conseguisse ter a mesma energia que circula no LHC num acelerador linear de 50 metros. Temos que deixar o pessoal desenvolver, mas sim, é uma das coisas que se espera poder modificar no futuro porque não dá para fazer um acelerador também do Equador. Ok, nós entretanto chegámos cá abaixo, estamos a 80 metros de profundidade e eu estou-vos a mostrar o poço... A superfície. Exato, é o poço por onde foram descidas as partes do detector e ali em baixo está a abertura, uma das aberturas, um dos acessos à caverna onde está o detector do experimento. Portanto, o experimento está ali dentro. Quando nós queremos fazer colisões, há um pedaço, um bloco de cimento de betão que fecha este buraco e depois esta tampa que está aqui do lado direito, esta tampa fecha por cima deste buraco também. Portanto, fecha tudo aqui e não há mais nada. Entretanto, vamos passar numa sala onde está eletrónica. Portanto, nós estamos naquilo que chamamos a caverna de serviço e esta sala onde está a eletrónica tem muitas, muitos armários e gavetas de eletrónica e, por exemplo, vocês têm aqui uma destas gavetas de eletrónica com placas, portanto, cada uma destas placas faz processamento de dados. Este esparguete parece esparguete e massas são fibras ópticas e, neste caso, são placas que foram feitas pelos espanhóis, mas depois nós temos aqui eletrónica feita um pouco por todo o mundo. Por exemplo, temos aqui ainda eletrónica com fios elétricos, com estes fios todos aqui, com os xiloscópios e há aqui um sítio que é um sítio muito especial, que é o sítio por onde chegam os sinais que vêm do LHC. Portanto, o acelerador diz-nos, manda um fio que chega aqui que nos diz agora há colisão, agora há colisão, agora há colisão. E depois nós decidimos mandar esses sinais para todos os detetores, todas as partes do detetor em CMS e, em particular, Zé Carlos, está aqui o coração de CMS que é onde a gente observa. É o cérebro. Esse é o batimento, é a fibra principal que vem da unidade, acho que é o armário lá, mas tudo bem. Que é a unidade principal que vem os dados do clock, a frequência de funcionamento que vem do LHC, que nós estamos sincronizados com essa frequência, portanto, é igual que vocês pararem o coração do pessoal, vocês tiram essa fibra de sinal e toda essa eletrónica, todos esses milhões de canais para tudo, ficamos sem clock de referência e fica tudo baralhado. Nós trabalhamos todos síncronos com a frequência de aquisição de dados. Bom, tentar aqui responder rapidamente a umas perguntas do Clefson. Clefson, se fizer um hotel na Lua, um restaurante e mais umas coisinhas, eu vou lá fazer um acelerador, daqui até lá não faço isso, daí se dá para fazer um acelerador na Lua ou não. Quais os principais investigações têm sido feitas e exploradas? A principal investigação aqui é tentar descobrir o que ainda não se encontrou, senão não é investigação. Se nós estivéssemos aqui só a produzir coisas que já conhecemos, era uma padaria, era uma fábrica de sapato, estávamos produzindo exatamente aquilo que estávamos à espera. A investigação é isso mesmo. E claro que o André poderá falar também mais na parte da física, mas esse e-mail foi fantástico depois de 50 anos de teorias sobre como é que o universo foi, as melhores teorias que temos, como é que o universo criou, como é que nós existimos, como é que tem essas galáxias, esses sóis, tudo por aí fora espalhado, qual é o momento do Big Bang, o que é que aconteceu nesse momento, nós só conseguimos explicar mais um pouquinho do que aconteceu depois do Big Bang e com prova, não é só falar da boca para fora, foi com prova. para a descoberta dos bosões de Higgs, não é claro? Claro que estamos à procura também de perceber muita coisa que não percebemos. Nós só percebemos 5% da matéria do universo. Os outros 95%, nós não percebemos, não sabemos o que é feito, não sabemos tentar. E aí os físicos dividem esses 95% em 70% de energia escura e 25% em matéria escura porque nunca a viram. Acho que deve ser por isso que eles chamam matéria escura. Nunca a viram? Está escuro. Mas isso é um grande enigma. O que é que esse universo tão vasto é feito de quase nada? Ou do que é que nós não conseguimos detectar que é diferente? Também o que é que aconteceu à antimatéria nos instantes primordiais que desapareceu porque a partir da energia pura que era o Big Bang produz-se tanto de matéria como de matéria em proporções iguais. E o que é que se sabe? Se a matéria e a antimatéria se vêm, se aniquilam e dão energia pura. Como é que a antimatéria desapareceu rapidamente? Por que é que houve mais produção de matéria que de antimatéria? Tem um experimento aí no CERN já com 60 anos provavelmente. Desde CPLIR agora é LHCB, né? Estão tentando explicar. Eles têm esses resultados práticos. Têm muito mais bosomais que bosomê. se vocês quiserem para simplificar a coisa. Mas há que conseguir explicar o porquê ver uma coisa e justificar a outra. Perceber o porquê que estamos vendo. Essa é uma das grandes enigmas do universo. Por que é que a antimatéria desapareceu tão rapidamente? E depois o que é que é feito esse vazio que a gente não vê? Só vemos 5%. Vocês imaginem, né? Todo esse universo. Aquelas imagens fantásticas da NASA com galáxias. Vocês fecham tudo aí e 5% é essa matéria toda que vemos que é que está no resto do espaço. A galáxia roda sobre o quê? Elas rodam sobre o quê? Ah, roda sobre nada. Sobre nada não pode. Tem que ter alguma coisa. Até é complicado, mas é muito, vai ser muitos anos até conseguir explicar. Mas há alguma coisa que a gente também procura. Ah, como é que é? A supersimetria, né? Para tentar explicar essas ausências de matéria. Espera aí, José. Deixa-me só dizer que eu cheguei aqui a um sítio em particular. Portanto, nós descemos por este poço aqui e esta aqui é a caverna de serviços e, portanto, vocês podem ver aqui de cada lado há o túnel do LHC e depois há aqui um túnel para poder aceder ao LHC. E, portanto, esta porta esta porta que está aqui atrás de mim é a porta que está muito vermelha e completamente fechada de maneira a não haver acesso. Porque uma das coisas que acontece aqui embaixo na caverna é há uma gestão do fluxo de ar muito, muito, muito acurada. Portanto, a pressão na caverna onde eu estou é maior do que a pressão no LHC para, no caso de haver um problema, o ar ir para fora e não vir para as pessoas. E, portanto, o LHC é aqui mesmo ao lado e, portanto, vocês estão a ver isto é mais ou menos o LHC, é um túnel que tem cá dentre os magnetos e, portanto, tem os magnetos que são dipolos e nós vemos toda esta parte à direita e depois lá ao fundo curva. Sim, a resposta era muito bonita. O André não foi bem ao LHC. Está lá o pé, está lá perto, está lá perto. André, olha, na sequência do que é que é bom encontrar e coisa e tal, estávamos a falar, tem uma pergunta da Catarina que é, os neutrinos têm potencial para responder a essas perguntas ainda sem resposta. Potencial para responder às perguntas? Não, para responder a alguma parte, não é? Não, não, os neutrinos fazem fazer parte do puzzle porque os neutrinos são partículas muito particulares, são partículas que têm muito pouca massa e, por outro lado, nós não sabemos ainda se os neutrinos são a sua própria antipartícula ou não. Então, ainda temos, ainda estamos a tentar perceber como é que funcionam os neutrinos. Por exemplo, os neutrinos no modelo padrão deviam ter massa zero, mas, na realidade, na realidade, nós já medimos que os neutrinos têm que ter massa. Seja senhora, tem que ter, e tem uma massa pequenininha, não é? Já foi medida. Exato, tem uma massa pequena, mas na teoria que nós temos, que é o modelo padrão, essa teoria prevê que os neutrinos não têm massa nenhuma. Nós já medimos que eles têm massa. Aliás, nós não medimos a massa dos neutrinos, mas medimos uma coisa que é a diferença de massa entre diferentes tipos de neutrinos. Ok, nós estamos agora a passar aqui por um túnel que, basicamente, tem sete metros de comprimento e que corresponde a uma parede que segura o teto das duas cavernas. A caverna de serviços onde nós estávamos e agora a caverna experimental onde nós vamos entrar, que é onde está o experimento. Isso aí. E a partir de assim, vocês podem fazer UAU, porque é UAU mesmo. Nós fazemos essa visita algumas vezes, vamos lá abaixo algumas vezes e eu sempre que entro nessa zona fico UAU. Vocês agora aí estão vendo bem o detector, uma qualidade fantástica, todo aberto. Foi aberto para a visita, com certeza que foi. Para vocês verem como é um detector na zona do barril, na zona do cilindro e como tem depois a parte cónica que vai fechar esse cilindro, porque nós fizéssemos um detector só com cilindro precisávamos duas tampas. É o que vocês estão vendo aqui. Essa tampa depois vai inserir lá no cilindro, fecha cada detector na sua vertical e assim toda a partícula tem que ser, não sai do detector sem ser identificado as partículas que são possíveis de identificar. Por exemplo, os elétrons e os fótons são todas detectadas pelos cristais do ECAO. Se forem nêutrons ou prótons são detectados por essa parte mais larga que tem essa barra preta que é o H-cal. Se forem moões são detectados por essa... Eles passam por todo lado, esses graçados muitos, são os fáceis, e passam aí nessas câmaras que estão aí que são molhares e milhares de fiozinhos com gás e cada vez que passar um luão nessa câmara vai fazer uma descarga elétrica e que é vista depois por eletrónica. Tem vários tipos de detector, como vocês percebem, uns mais líquidos, uns mais gasosos, perdão, líquidos não temos nenhum, gasosos ou de silício e, que é o que está no centro do detector, temos gasosos e silício e, como vocês estão a ver, são unidades que pesam mais de mil toneladas cada um. Detector CMS são 11 secções, 11 secções em que a central pesa à volta de 2 mil, 2 mil e 500 toneladas porque é a que tem o tanque de vácuo, o magnético, tudo junto. O magnético, aproveito para falar, é das coisas mais poderosas feitas pela, é o maior bobino nesse momento, é o maior magnético solenoide feito pela humanidade, esse magnético que faz um campo de 4 tesla e passa 18 mil amperes em material super contorno para produzir esse campo e este campo é sempre preciso porque nós precisamos fazer curvar as partículas. Uma parte importante da identificação do que é uma partícula nova é a sua massa, mas também é a sua, portanto ela vai, e como é a sua massa, ela vai virar mais ou menos conforme tenha mais ou menos massa. Portanto, nós conseguimos diferenciar um eletrão de uma outra coisa muito parecida com o eletrão só pela curvatura que ela apresenta no detetor. Portanto, aquela parte central do detetor tem 66 milhões de sensores só para fazer a trajectrometria das partículas. Lá em cima vem o buraco na superfície que é o lado onde eu estou, onde todos esses 11 elementos foram descidos um a um até chegar lá embaixo e claro que o primeiro foi o último a chegar, a tampa de trás, depois a tampa a seguir, estão 3 tampas de cada lado e 5 unidades de barril se quiserem. Portanto, nós temos a unidade de zero e temos 5 unidades para cada lado. E aí, nós temos 11 secções e todas essas secções foram descidas por uma grua eletrónica que controlava até o efeito da terra porque senão essa coisa quando chegasse aos 50 metros começava a balançar e batia na parede e ia ser uma desgraça. Tinha que compensar o efeito do movimento da terra enquanto descia. Então, vamos lá ver mais algumas perguntas que temos aqui. O acelerador antigo que havia no mesmo anel do LHC chocava elétrons? Chocava. Era o lepton, era o lep large elétron positron. Chocava elétrons contra a antimatéria do próprio elétron, que é o positron. Era assim que se fazia. Há quem diga que é uma melhor física que chocar protão com protão porque seria melhor chocar protão com antiprotão. É diferente, é diferente. É diferente, né? Mas vocês viram logo, o André falou logo, é diferente, não é melhor, é diferente. O físico tem essas religiões, essas coisas não se mexe. Quando a gente faz colisões, quando fazemos colisões com partículas diferentes, estamos a fazer, estamos a aceder a informação diferente das propriedades das partículas. Portanto, quer eletrão positron, quer protom protron, são coisas interessantes. E, por exemplo, no Fermilab, nos Estados Unidos, em Chicago, eles faziam colisões entre protão e antiprotão. Claro, e, bom, isso complementa aquela pergunta de há pouco, se todas as máquinas, quando, né, dos circuitos, dos diferentes aceleradores que temos no LHC, como vocês veem, não só temos máquinas diferentes, como temos capacidade de fazer colidir diferentes coisas. no LHC, nós conseguimos fazer, fazemos na maioria protões-protão, protão-próton, de colisão, mas durante o último mês do ano fazemos protão com o ião de chumbo, porque o ião de chumbo tem um número, como é que se diz, um número muito alto, um número, como é que é? Atômico. Atômico, exato, número atômico. Tem muitos protões e muitos neutrões. O que é muito bom, porque cada protão contra um ião de chumbo aquilo faz uma maravilha de vista, de resultados, incendeia o acelerador com tanta informação que sai de cada colisão. Essa é a vista, vocês estão a ver, ainda não falei nas dimensões, mas o que estamos a ver é um detector que tem 40 metros, não, perdão, 22 metros de comprido quando está fechado, nessa galeria tem a volta de 45, 50 metros, mas o detector em si tem 22 metros de comprido quando está fechado e 15 metros de altura. Portanto, o André está praticamente na parte superior do detector, aí há 16, 18 metros de altura. Vocês veem que tem aqueles cinco andares ali ao lado que mostram bem a altura, a dimensão do detector. Ok, estava aqui a discutir como é que nós podemos, como é que nós podemos subir acima do detector e vamos subir aqui do outro lado. Ok. Ah, não vamos não. Não vou estar fechado. há uma grande parte. Sim. Está fechado. Porque, neste momento, o que se passa é que o detector está ligado, todas as peças estão ligadas e estamos a tomar dados com o campo magnético desligado. estamos dando a lado, sim senhor. Não podemos ir a qualquer lado porque as coisas estão todas ligadas e a funcionar. Por várias razões. Uma, porque pode-se ter o azar tropeçar e bater num cabo. Segundo, esse cabo pode ter alta tensão. Pode ser um daqueles cabos, não é que os cabos se estraguem necessitam facilmente mas a questão aqui principal é mesmo essa. É proteção das pessoas mas também proteção do experimento. Não queremos, agora vocês viram a imagem que o André estava, perdemos o André. Já volta, já volta. Estou só a preparar a imagem. Ok. Não é estimativa, Nathani. O campo magnético gerado pela bobina de CMS é 4 Tesla. 4 Tesla é 100 mil vezes mais forte que o campo gravítico terrestre. 100 mil vezes. Se tu fosses um protão a passear na Terra ias sentir um G de pressão. Aqui tu tens 100 mil Gs se tu fosses o mesmo protão submetido àquele campo magnético. Não está a ver que é um campo magnético mesmo muito, muito, muito forte. Oh André, tenho uma pergunta para ti. Oi. O Ariel. Pergunta. É possível que os quarks, elétrons e outros atuais partículas elementares com os avanços nas tecnologias de colisão sejam divididos em partículas ainda menores? É verdade, é possível. Os quarks já são, não é? Não, não. Os quarks, neste momento, quarks e eletrões em particular, nós podemos considerá-los como partículas elementares porque ainda não encontramos nenhuma evidência de que tenham, que sejam partículas compostas. por exemplo, os protões eram considerados partículas elementares até termos podido fazer aceleradores que permitiam ver dentro do protão. Portanto, todos os aceleradores que fizemos desde os finais dos anos 60, de 1960, todos esses aceleradores, aquilo que nós vemos dentro dos quarks é que são pontuais, são partículas elementares, mas é possível que com mais altas energias se venha a verificar que os quarks são partículas compostas. Pois, que era exatamente como tu explicaste, o protão era protão, não havia nada, e afinal o protão tem uma catrefada de coisinhas lá dentro, e até uma coisa engraçada que parece que o McAndra, a soma da massa de todos os componentes do protão é mais pesada que o próprio protão, não é? O que é uma coisa muito estranha, o que é que se perde ali ou o que é que nasce do momento em que se trata de protões com protões? O que acontece é que os protões são feitos de quarks e gluões, mas, por exemplo, a massa do protão é principalmente dada pela interação entre os quarks. Portanto, os quarks têm muito pouca massa, eles próprios, mas é a interação entre os quarks que realmente fazem a massa do protão. Por isso, a maior parte da massa que nós temos, massa de corpo de ir à balança e pesar quilos, tem a ver com exatamente essa interação forte que é pelos gluões, é passada pelos gluões e é isso que faz com que os protões tenham uma massa muito alta, os protões e os neutrões. Ok. Ora, depois temos aqui o Patrick a perguntar se os raios cosmos interferem com os experimentos do LHC. Interferem e ainda bem. Porquê, André? Porquê? Porquê que ainda bem que os raios cosmos interferem com o CMS? Com o Atlas? É que nos dá jeito isso. Dá-nos jeito. Por exemplo, já fala. Não, não, estava só a dizer, nós neste momento estamos a fazer uma aquisição dos raios cósmicos. Exato. Eu até vou mostrar aqui. nós estamos aqui com algumas imagens já feitas. Isto é o resultado de, como não temos campo magnético e o raios cósmico vai a direito. Vocês veem ali, isto foi mesmo capturado nos raios cósmicos. Se tivesse campo magnético, o raios cósmico ia fazer uma espécie, uma trajetória em S, desde que entrava de um lado e saia do outro. Mas como estamos com o campo magnético ainda desligado, que ainda estamos em parte técnica de recuperar os detetores, preparar os detetores, daqui a um mês, mês e meio, o LHC vai recomeçar a funcionar. Isto também já responde ao Patrick sobre a pergunta sobre o... Não, ao Lucas sobre a pergunta da frequência de realização dos experimentos. O LHC tem estado parado há dois anos. Tivemos várias alterações, recuperações, melhorias na parte eletrónica, nos detetores. Mudámos várias coisas aqui nesta zona, principalmente toda a eletrónica de front-end ali do HK foi mudada. Nos próximos três anos vamos trabalhar assim e esses próximos três anos vão começar daqui a um mês, mês e meio, depende do LHC. Portanto, a realização dos experimentos, ou seja, a aquisição de dados depende da máquina, depende do LHC. Nós somos só a câmera. Aqui depende quantas vezes tu passas na frente da minha cama. Quando tu passas na minha cama eu tenho foto, certo? Portanto, agora estamos a esperar que o LHC termine também as reparações que fez. Havia uns probleminhas nos setores que não deixavam o LHC trabalhar ao máximo de energia. Havia um supercondutor que estava muito chato, estava sempre avariando as coisas. Havia um outro que tinha um obstáculo, uma pecinha que devido à primeira avaria que houve no LHC ficou lá no tubo e eles tinham sempre que estar ali a fazer umas manobras que a frequência passasse sempre na parte de cima dessa peça para evitar bater naquilo e o LHC sair. Então, é muito complicado fazer uma máquina de 27 quilómetros funcionar com milhões e milhões e milhões de protões lá dentro. Portanto, a frequência é essa. Nós trabalhamos maior. O LHC em princípio trabalha cerca de seis a nove meses durante o ano. Eu digo seis a meses porque o período é nove meses, mas nós temos intervalos de 15 dias, quatro a seis semanas de aquisição, 15 dias de intervalo para parar a máquina. É muita potência, é muita energia. a máquina precisa de intervalos de descarga e de descanso. Mais quatro, seis semanas de operação do LHC, mais 15 dias de intervalo, baixar, acalmar a máquina, voltar a encher tudo com prótons, voltar a encher todos os espaços de intervalos que há no LHC para ter prótons e voltar a fazer experimentos. Nós, os experimentos, tentamos estar prontos o mais tempo possível e sempre que o LHC funcionar, nós temos que estar permanentemente adquiridos dados e essa parte aí começa a ser estressante porque a partir do dia que o LHC estiver a funcionar, o Zé vai dormir menos porque qualquer coisa que vai variar da parte da eletrónica que eu sou responsável vão me telefonar e eu vou ter que resolver rapidamente porque estamos a perder fotografias e essas fotografias, os resultados dos dados não é para perder. Ok? Ora bem, mais umas perguntas. isso eu já falei, quanto tempo é que são realizadas as colisões, o tempo necessário para analisar os dados é bastante, são 65 terabytes só em CMS, depois você tem o outro experimento do outro lado e mais dois outros, portanto, é uma questão de tempo, de computação, de disponibilidade do pessoal para tratar estes milhares e milhares, milhões gigabits de eventos. Agora, quanto ao Léo, o Léo pergunta a famosa pergunta do buraco negro, vai, buraco negro e vai girar, olha, o Léo, o facto desse experimento estar aí na tua frente, há-te a resposta à tua pergunta, não há geração de buraco negro no LHC, que vocês devem saber, na altura foi uma grande polémica, que íamos criar um buraco negro e ia comer o universo, caraca, esta máquina variou por causa de uma doninha que mordeu ou que saltou entre dois cabos de alta tensão e rebentou tudo e parou o LHC, parou o experimento, parou a alimentação, parou tudo, só um bichinho, isso é uma máquina elétrica, isso não é uma coisa que se autoalimenta, isto é um detector, portanto, não, não há a possibilidade de criar um buraco negro que destoa a Terra, o universo, isso faz parte dos mitos e dos velhos do rasteiro, como dizemos em Portugal, não é? Ora, o André está a mostrar de novo bem por baixo na vertical onde está o detector, isso é uma imagem muito bonita, vocês veem ali já o tubo do LHC, é engraçado que nós não falámos, mas o LHC na verdade, quando circula no resto da parte em que não é as cavernas onde estão os detectors, é dois tubos. can you show me the superconductor dipole? no, we don't have you don't have a superconductor dipole or something you had one I think you had one superconducting black hole o que é que é um buraco superconductor? superconductor supermodulo black hole superconductor estou a mostrar aí em esquema aquilo que o André mostrou quando era a passagem no túnel em qualquer zona do túnel vocês têm a chegada da alimentação do elo que é aquela coisa aqui com os cabos vermelhos muito fortes que são 13 mil amperes que têm de ser trazidos para alimentar estes módulos supercondutores e depois temos dois tubos porque o LHC na verdade são dois aceleradores um no sentido outro no outro e que depois na zona direta na zona reta se vão cruzar e vão bater bem no centro do detector e vão fazer as colisões mas portanto eles circulam em sentidos contrários ok? durante os 27 quilómetros e se cruzam em cada ponto de interação prova que tem que haver pelo menos número de cruzamentos de parques senão esta coisa corre mal portanto o LHC funciona dentro desses tubinhos aí dessa zona que são os tubos com 5 milímetros arrefecidos a menos 270 graus e para podermos baixar a pressão do elo principalmente para podermos ter condição de supercondutor é a razão porque nós arrefecemos essa máquina a menos 27 a menos 270 graus ou 2 graus Kelvin se quiserem para podermos ter o hélio superfluido a permitir que esses supercondutores possam gerar essa energia esses campos magnéticos tão fortes que mantêm os prótons lá confinados porque se não os prótons fugirem ok? isto quer dizer que o CERN gasta qualquer coisa como 11 terawatts isto é qualquer coisa com uma cidade de cerca de 300 mil habitantes resposta aí para o Pedro uma cidade de 300 mil habitantes ou seja a zona toda desneve mais aqui umas coisinhas à volta nós gastamos o mesmo e gastamos principalmente a maior parte disto não nos detetores mas na computação nem tudo que é serviço ao lado mas claro muito porque o supercondutor em si o LHC não gasta muito a corrente na parte em que é supercondutor não gasta nada é supercondutor essa é a mesma noção é um material que quando arrefecido não tem resistência a resistência tende para zero quer dizer mas é preciso levar a alimentação a essa parte supercondutor isso aí afeta em cobra isso aí gasta muito digamos que a maior parte do consumo é mesmo só na parte dos detetores na parte da computação também temos cerca de 60 ou 80 mil processadores só para tratar no primeiro nível de dados portanto o consumo é bastante alto aliás representa qualquer coisa como 6 milhões de euros por ano se não estou enganado no número tenho que rever isso mas acho que é preço não por outro lado a utilização de tecnologia supercondutora permite que o LHC gaste o mesmo que o antigo acelerador fazia colisamento de eletrões e de citrões que era 12 cobras exatamente portanto dessa maneira utilizando a tecnologia supercondutora a fatura da eletricidade não se tornou muito maior no filme da apresentação do CERN costumam eles dizer que o CERN tem um contraste muito grande é o sítio mais frio do universo e o lugar onde há a maior temperatura instantânea do universo ao mesmo tempo durante as colisões exatamente durante as colisões aquela energia libertada das duas da colisão de dois prótonos é quantas vezes mais que o Sol lembras-te André quando é que diz o filme acho que é um milhão de vezes mais energético que a energia que é libertada no Sol mas claro estamos a falar de coisas que existem só durante 5 a 6 nanosegundos tempo de vida portanto a temperatura é muito mais alta mas depois em termos de energia não é mais energia porque o Sol é a potência portanto é a quantidade de energia por unidade de tempo por isso é que nós conseguimos atingir temperaturas muito altas no acelerador e isso é importante porque de certa maneira o voltar para o Big Bang para os instantes depois do Big Bang vocês podem ver ali em cima portanto nós estamos aqui de um dos lados do detector isto é a bobina do magneto que está aqui dentro é redonda e vocês estão a ver ali há uns colegas que estão a trabalhar em umas câmaras de moões e eles estão naquilo que nós chamamos um elevador de tesoura vocês estão a ver tem aqui umas rodinhas e depois tem esta tesoura por aqui acima para eles poderem ir a ceder à parte do detector em que estão a trabalhar Ora, Ariel boa pergunta para o Ariel como é que a gente encontra o problema destes 80 milhões de canais só para te explicar como é que isto funciona nós temos o que é que é um canal o canal é um sensor o que é que é um sensor é uma peça de eletrónica é um bocadinho de cristal com um detector de luz na ponta com a sua eletrónica de seguida para isso funcionar temos que fazer duas coisas uma alimentar levar a alimentação quando tu alimentas o detector o que é que vais buscar depois o sinal que o detector te envia já temos três fios vamos considerar que a massa é comum a todos às vezes não é depois temos que ter para o mesmo tipo de sensores temos que por exemplo dar-lhe uma alimentação de serviço ou ir buscar o sinal que ele envia ou depois controlar a eletrónica que está de seguida outra alimentação ver a temperatura dos detetores controlar o gás que está nos detetores tudo isto todos estes 80 milhões de sensores têm pelo menos 5, 6, 7 fios para cada sensor nós temos aqui nesta galeria entre esse detector e a galeria técnica que o André mostrou há pouco 56 mil quilómetros de cabos fibras e tubos a duas vezes o Equador agora mostrar só uma coisa um efeito engraçado que o LH6 o magnético está desligado já há muito tempo mas como vocês veem com esses trombonezinhos com esses clipes eles ainda ficam o material ainda está tão ferromagnetizado que eles se ligam uns aos outros só por culpa do cabo magnético residente no ferro olha aí um efeito engraçado portanto e já desligamos o magnético há dois anos ficou sempre muito bom fica uma escadinha perfeita aí ok exato portanto todo o material todo o material que está cá em baixo fica em vermelho portanto toda esta parte de baixo e depois em particular todo o material vermelho exato todo o material vermelho que se vê aqui é ferro e basicamente por causa de ser exposto a um campo magnético tão alto durante tanto tempo fica magnetizado e e vocês viram os os trombones ligam-se diretamente e não caem não caem não explica fiquei uma coisa esperta também te falar que esse ferro é importante para fechar o campo magnético da bobina que a bobina se não tivesse um campo ferro para fechar ela ia queimar como vocês podem fazer isso no laboratório precisa de um meio para poder funcionar uma bobina esse magnético está bem carregadinho depois já que estamos a falar de campos de magnetos como é que nós tratamos as interferências giradas não tem interferência pelo campo magnético que vocês viram nós pomos um campo magnético que é superior ao da terra em 100 mil vezes nós usamos campos magnéticos a nosso favor o da terra aqui coitadinho nem conta não é o campo magnético é mesmo só para obrigar as partículas quando saia do ponto de colisão lá no centro do tetor a curvar como já expliquei há pouco e nos tetores nós vamos ver essa curvatura e verificar se essa curvatura corresponde a um elétron se a energia que eu lia é um elétron então o resultado da curvatura tem de ser um elétron também portanto imprevistos tem olha e a Aurel tem imprevistos certo acontece que por exemplo o André que agora estava passando por ali de repente sem querer virou a câmera bateu ali num aparelho estragou o cabo e não vai embora cheio de vergonha não vai dizer para ninguém o cara que é responsável dessa eletrónica vai ver um buraco lá nos tentores como eu disse todos os sensores tem uma monitorização portanto nós sabemos eu daqui de cima não preciso saber quantos canais estão mortos no meu tetor eu tenho uma paleta dos 80 mil cristais que nós utilizamos em CMS e eu sei todos os cristais os que estão ligados os que já morreram os que não morreram paciência é por isso que nós pusemos muitos para ter redundância depois na aquisição de dados José queres falar queres explicar aqui os pés que nós estamos a ver são os pés dos discos fecham o experimento se tu andares para trás eles conseguem a ver o disco neste momento estão os três discos juntos as três últimas tampas e esses pés como vocês viram tem três setores aqui um setor verde o segundo setor verde e o handicap vocês veem esse narizinho aí está seguro por essa peça vermelha e isto tudo mexe sem desligar cabo nenhum sem desligar tubo nenhum só pondo ar comprimido naquele pé de laranja como fosse um overcraft vocês metem ar comprimido naquilo aquilo faz uma espécie de almofada flutuante que vocês só com os cabinhos que estão lá pegos na peça vocês puxam a peça e a peça anda e o detalhezinho é que esse caminho é feito em cima de uma chapa de cerca de 20 centímetros de aço porque se não já se fosse em cima do betão ou do concreto vocês falam nós teríamos cavado já um buraco de três metros o teto já não ia para lá nenhum a pressão é tão alta nessa ar comprimido que flutua em cima do aço que só como a superfície em aço é que isso funciona portanto o mandareta a mostrar mesmo já o sistema de cabos que faz puxar nós depois prendemos aí um chega cabos em cada ponto então mexe uma da frente depois mexe a segunda depois mexe a terceira e vai tudo avançando para o seu lugar com esse sistema hidráulico que está aí com o excesso de cabo enrolado aí exatamente outra coisa importante é que nós não desligamos nada quando essas peças mexem para a frente e para trás todos os cabos continuam ligados há um excesso de cabo mesmo ao lado da PAD vocês viram laranja também havia uma esteira e nessa esteira estão todos o excesso de cabo quando a peça vai para a frente arruma o cabo lá dentro quando a peça vem para trás tira o cabo e arruma isso é fantástico se não nós tivéssemos que fazer uma operação simples nós passávamos meses a ligar e a desligar coisas e não há nada pior na eletrónica que tentar ligar e desligar coisas foge foge a ligar e desligar é como lá em casa não liga nem desliga a luz nunca queima gasta não queima outra coisa importante também está a 100 metros de profundidade vocês continuam a ver ele tem rede está fazendo a emissão lá de baixo porque ele tem uma rede de telefone e de wifi todo longo que é esse tubo preto que é importante para a nossa segurança nós temos que estar sempre conectados a algum lado que alguém nos telefone para recebermos as mensagens de alerta se for preciso pedir ajuda nós temos sempre uma rede de telecomunicações perto de nós aliás o CERN foi um dos primeiros sítios a adotar redes de telefonia celulares portanto telefone celular porque os walkie-talkies não funcionavam muito bem assim antes de profundidade nem é certo com essa parede toda de betão walkie-talkie não chega lá dentro muito bem ora bem o que é que temos em mais perguntas com os níveis de dia atuais que o colisor trabalha é mais fácil de detectar bosão de Iggs é sem esse colisionador nunca teríamos detectado a máquina anterior o LEP dizem os fanáticos do LEP aos defensores do LEP que quase que viu o Iggs mas viria um agora um daqui a um ano outro daqui muito baixo o Iggs agora nós praticamente temos resultados de Iggs em todas as colisões e há colisões como já falei a 40 milhões de vezes por segundo 2.550 vezes por volta vocês estão a ver que o LHC tem 2.560 grupos de prótons que vão colidindo por cada volta a quase a velocidade da luz o que a 27 km faz que cada grupo de prótons faz 11.000 voltas ao acelerador rapidamente em 89 microsegundos mas depois há 2.500 desses grupos de prótons que vão circulando portanto é a energia atual é a única maneira que nós conseguimos ter que criar um acelerador dessa potência e conseguir elevar a energia dos prótons a estes níveis porque senão não conseguimos você pode fazer oh Jone faz aí um teste tenta bater duas bolas de tênis e tirar o pelo delas só a bola com a mão não sai nada agora se tu conseguires ter dois coisas que envia a bola de tênis que passa uma pela outra a muito alta velocidade o pelo vai rapar vai ser forte é isso que tu tens que criar essa máquina só com a mão não dá foi preciso criarmos o LHC para ter o boson tênis é claro que a pandemia impactou oh Tiago impactou como em todo lado parámos vários meses ninguém veio a ser ainda agora estamos trabalhando quase a 50% não há reuniões presenciais ainda muitos você vê que aqui continuamos com o distanciamento essas coisas todas a pandemia achada para todo mundo para nós não foi melhor além da pandemia também há um grande impacto atualmente na eletrónica nos componentes está havendo um shortage como dizem os americanos uma falta enorme de componentes no mercado e estamos todos sofrendo para montar uma peça de eletrónica antes demorava dois meses agora demorou sete ou onze ou um ano porque depende se aquela peça está disponível ou não não está fácil não está fácil existe previsão do upgrade isso que estamos fazendo já é uma a razão que o LHC tem parado neste momento é já em previsão do upgrade e qual é o upgrade já expliquei primeiro reparar os módulos que estavam sabotando ou fazendo o LHC funcionar mal o próximo passo é fizemos duas galerias à volta que ainda não aparece naquele esquema quando é mostra da galeria à volta das cavernas científicas mas tem uma galeria nova em Atlas em SMS para se mudar todo o sistema de focagem para conseguir comprimir o LHC para aumentarmos o número de colisões porque vocês sabem que o próton é tão pequenininho você pode pôr cem mil milhões de prótons numa baguete num espaguete de trinta centímetros e só dez vinte trinta que batem quando cruzam vamos aumentar o tempo diminuir o espaço entre os prótons para que eles batam até cento e tal duzentos diz aí os físicos para podermos ter mais informação porque mais informação mais rapidamente temos resultados se nós conseguimos colidir duzentos por cada vez é muito mais fácil ter outros resultados do que treinem só dez quinze vinte cada vez esse upgrade está a ser feito e o grande estudo é o famoso acelerador de cem quilómetros sim mas esse upgrade estamos a preparar agora portanto vai começar em dois mil e vinte cinco vinte e seis vinte e sete e depois o LHC vai funcionar dessa maneira até dois mil e trinta e oito provavelmente dois mil e quarenta portanto já esperas ter umas sapatilhas e estar na praia com esse exato mas quem nos está a ouvir pensem que idade é que vocês vão ter quando for dois mil e quarenta portanto estes projetos estes projetos existem por quantidades de tempo e o super LHC ou FCC o FCC o futuro o futuro de cem quilómetros lá para dois mil e sessenta para aí se for aprovado se for aprovado o projeto que havia a proposta que havia ele ia funcionar até dois mil e noventa sim mas quando é que estava a acabar ah isso depende ready for operation isso muito bem pessoal acho que é para ti a distribuição da multiplicidade de partículas nos eventos ser as estatísticas dados coletados se possível em algum momento da apresentação vocês podem mostrar através de ferramentas de análise a caracterização das trilhas e pai é pena não podermos do we have do we have an event display event display collision event display cosmic new tracks so temos aquele magnético e feitas para ti yes where is my mouse yeah yes yes this one for example yeah that that's a good one olha vai aí para o Heitor está bem vai ser you can oh I already did now but I showed this ok so por exemplo isto é um dos eventos e a pergunta a pergunta foi muito bem colocada porque a maior parte das vezes nós não somos capazes de dizer isto é um bosão de Higgs aquilo é um bosão Z aquilo é um fotão porque há sempre uma probabilidade de ser uma coisa parecida e portanto nós só podemos dizer que há um bosão de Higgs quando temos muitos eventos que de certa maneira têm todas as mesmas propriedades ou uma propriedade em comum que distinguem dois grupos o grupo dos bosões de Higgs e os outros mas não podemos dizer cada um deles aquilo que nós estamos aqui a ver é um evento em que temos provavelmente eu não sei como ele veio um e dois mões portanto temos dois temos dois mões de certeza e depois temos duas coisas que parecem dois eletrões dois eletrões tem um traço mas vocês vão ver todas as barrinhas a verde é energia no calor entre o eletromagnético todos os tracinhos amarelo são traços nos pixels e no detetor de micro bandas de silício e depois vocês vão reparar que há duas linhas há duas linhas aqui no meio que são verdes porquê? porque são linhas são traços que foram medidos aqui no centro que apontam para os depósitos verdes de energia e portanto nós fazemos esta associação entre depósitos de energia traços para sabermos podermos perceber que tipo de partícula é que é portanto quando temos um traço verde a apontar para um perdão quando temos um traço a apontar para um bloco de energia verde isto provavelmente é um eletrão porque os eletrões são partículas carregadas portanto deixam um traço e depois têm energia eletromagnética e fazem um bloco verde depois o José Carlos está dando a dizer há aqueles traços vermelhos os traços vermelhos são traços amarelos na parte de dentro portanto aqui dentro são um traço amarelo e depois é aqui fora que vão aparecer também nas câmaras de mães portanto vocês estão a ver aqui estes trapézios estes trapézios são aquelas câmaras de mães que estávamos a ver lá em baixo mostraste ao lado do nariz e portanto este evento que tem dois mães e dois eletrões provavelmente faz parte de um conjunto de eventos em que nós vimos o bosão de Higgs a decair em quatro leptões neste caso dois eletrões e dois mães bem muito bem explicado até eu percebi essa bom pessoal ainda temos tempo para mais uma outra pergunta já vamos em uma horinha a Caterina pergunta que oi onde está a pergunta ah ora é uma mistura dos dois é portanto os detectores de pixel são detectores assim os elementos são assim deste tamanho e depois nós pomos para aí uns mil ou dois mil e faz um detector deste tamanho o detector que o Zé cá estava a falar em que nós trabalhámos com os cristais de tungstato de chumbo cada cristal são 20 centímetros a 80 mil cada cristal pesa 3,5 kg portanto é muito material o Maquero nós tínhamos uma maneira de mostrar que o detector eletromagnético CMS pesa o mesmo que 33 elefantes africanos são maiores que os indianos são maiores que os indianos que os asiados então estou a ver que é um peso fantástico e é tudo seguro com uma estrutura alvéolar de um molinho porque claro estamos a distribuir uma coisa que é 33 elefantes africanos em cima de um dedo outra coisa é ter esta coisa toda distribuída ao longo do tamanho do detector depois há aquela parte que nós também falámos por exemplo as camas de moões não são detectores físicos são detectores gasosos tem lá um tubinho a partícula passa o tubo está tem um gás o sinal tem um fiozinho no meio que está ionizado negativamente portanto quando se passa um sinal positivo arranca de lá um picozinho uma feisquinha e faz sair a visualização dos sinais através dessas camas de tubinhos se vocês quiserem portanto vão ver temos detectores gasosos temos detectores compactos temos detectores silício o outro experimento grande que é parceiro e concorrente de CMS que serve para validar o que nós fazemos portanto esse experimento sozinho ainda hoje se calhar andávamos a tentar provar que tínhamos encontrado a voz onde ir mas é o mesmo também nós se não houvesse Atlas se tivesse só feito CMS porque é muito fácil encontrar coisas novas fazer a prova do que tu viste que é uma coisa real é muito mais complicado então Atlas e CMS servem exatamente para isso um prova o outro nós para nos dar um número que é perfeitamente abstrato nós encontramos 14, 15 eletrões por número de aquisição por X durante um tempo e eles têm 16, 17 portanto temos a mesma proporção de aquisição com detectores completamente diferentes nós somos o calorímetro letra magneto de CMS são os tais cristais de metade chumbo que são uma peça mesmo sólida pesada muito pesada e em Atlas são telhas de talho caldo são telhas gasosas com argon lá no meio não tem nada a ver a maneira com os dois detectores mas foram feitos por propósito assim completamente diferentes para obter o mesmo resultado um valido ao outro exato e portanto há muitos tipos detectores alguns deles são feitos logo a escalas grandes como por exemplo as câmaras de moões porque se pode outros têm que medir coisas tão pequeninas que têm que ser compostos de módulos pequeninos e exatamente por exemplo serem CCDs é como se fossem vários CCDs no Tractor e no Silicone Tractor são CCDs é mesmo lâminas de silício e quando a partícula passa vai bater naquele transista e vai dar o sinal tem que ser mesmo a esse nível porque estamos a propor coisas muito pequenas e também precisamos muito maior precisão para a trajetória ok então não sei qual era o tempo que estava distribuído para acho que já chegamos ao nosso limite infelizmente vocês devem ter aula a seguir infelizmente exato exato olha em nome do pessoal aqui eu quero agradecer a todos vocês o Zé o André agradecer agradecer a todos os que estão envolvidos a gente do apoio para a virtual visit a gente eu acho que o pessoal pode se manifestar aí no chat se vocês gostaram ou não o Zé e o André já estão convidados para vir aqui tomar um café ou uma caipirinha depende do gosto caipirinha esse grupo de pessoas que vocês falaram hoje maioria deles são professores do ensino médio nosso aqui no Brasil estão fazendo uma semana de oficinas aqui conosco ok algum de vocês já veio cá ao CERN na escola de professores que vem ao CERN em setembro algum de vocês veio algum dos professores que está aí já veio cá o LIPA organiza uma uma semana de formação em física de partículas em parceria com com o Brasil aliás somos o único país que traz o irmão junto os espanhóis não traz a Argentina dava confusão mas nós nós e é uma das coisas que o CERN o CERN valoriza muito a capacidade de Portugal trazer os países irmãos já que tivemos cá os oito países de língua portuguesa uma vez foi um sucesso fabuloso pessoal de Timor que estava aí quatro pessoas mas quatro professores então vocês têm que procurar aí nas vossas sim eu vou eu vou estar encaminhando essas informações para o pessoal aqui no Brasil funciona via Sociedade Brasileira de Física tem essa parceria CBPF isso exatamente falem com o Nelson isso o organizador da escola claro este é novo o ano passado novo e talvez para o ano voltemos a ter essa escola em setembro de novo com portugueses brasileiros angolanos moçambicanos cabo verde timor e outros que venham tá bom gente muito obrigado tá muito obrigado mais uma vez tá agradecemos mesmo só um recado aqui para o pessoal que está conectado pessoal agora a gente tem que migrar para outra sala zoom tá a sala zoom do nosso curso lá tá bom então vocês podem deslogar aqui tá e voltar lá para a sala do do mini curso tá bom obrigado gente até um dia tchau